Vem, 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 vem Pra ser feliz, pra ser feliz Eu tô no ar, tô no beleza Eu tô, que tô legal Na tela da TV, no meio desse povo A gente vai se ver na Globo Na tela da TV, no meio desse povo A gente vai se ver na Globo